Oi, abençoados! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou fazer uma make, tá? Tô preparando um challenge bem legal lá pro meu Insta. E então, resolvi trazer esse vídeo de make aqui, aonde vamos estar fazendo resenha, tá? De novas maquiagens, né? Faz tempo que eu não trago o conteúdo em si de maquiagem aqui pra vocês. Então, tem bastante maquiagens novas que eu estou usando e que eu ainda não mostrei aqui pra vocês, não apresentei a vocês, né? Então, vamos iniciar já limpando a minha pele. Mas antes disso, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal, tá bom? Compartilhar pra toda a família. Vem comigo! Vamos iniciar, então, limpando a pele. Ano passado, eu fiz uma inscrição de uma caixinha em box, né? Aí veio lá da Andri, uma amiga nossa que tem loja física de maquiagem, veio na minha caixinha em box esta água micelar, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa água micelar, aí tá escrito Love Skin, tá? A marca dela. E tá escrito 8 em 1, tá? Com extrato de coco, limpa e demaquila. Tonifica, purifica e reequilibra. Hidrata, remove a oleosidade e controla o brilho. Certo? Ela é 200ml. E tá escrito face, olhos e lábios sem enxágue. E então, eu vou usar aqui com vocês e já vou dizer pra vocês qual é a minha impressão desta água micelar. Hey, it's me. Achei que limpa bem. Eu sinto um frescor, tá? Quando eu limpo a minha pele com ela. Sinto que ela limpa bem, mas ela não é muito demaquilante, tá? O cheiro dela me incomoda um pouco, tá? Tem um cheirinho bem forte. Mas, pra limpar a pele, né? Pra fazer o preparo da pele pra maquiagem, ela é ok, certo? Já usei melhores. Então, ela é uma água micelar que eu não investiria o meu dinheiro, né? Ela é um produto ok, que eu possa usar. Mas, se eu for gastar, eu não gastaria com ela, certo? Mas, como ela vem na minha caixa de inbox, eu estou usando. Próximo item, tá? Minha pele tá limpa. Então, partiu agora hidratar a minha pele. Vou hidratar a minha pele com o novo hidratante antioxidante da Mary Kay, tá? Agora, ele tem uma novidade, que a embalagem dele é muito maior. Ele vem muito mais produto. Ele vem 85 gramas. O outro, o antigo, tinha 48. Então, é praticamente o dobro de produto, certo? Que a Mary Kay fez. E eu vou usar aqui com vocês, já, pra falar pra vocês qual é a minha impressão deste hidratante antioxidante, tá? Sendo que ele é um dos produtos novos aí, então. Vou hidratar a minha pele. Eu amei essa embalagem nova. Vou espalhar agora. Estou usando ele com vocês aqui, em primeira mão. Eu senti que ele é um hidratante, tá? Com uma textura mais fininha. Então, a gente hidrata a pele na medida certa. E não fica com aquela sensação de produto pesado na pele, tá? Hidrata a pele e fica aí com uma sensação mais natural. Não fica pegajoso, porque a pele, ela absorve toda essa hidratação. Próximo produto, tá? Novo aí, que eu estou usando bastante nas minhas maquiagens, inclusive nas minhas maquiagens pra atendimento, maquiagem profissional. É o Angel Magic, tá? Da Katarine Hill, que é o olhinho, tá? O olhinho de blindagem. Este produto eu uso pra diluir base, pra deixar bases que são reboco mais diluídas, certo? Este produto, ele serve super pra hidratar a pele, tá? Quem tem pele madura, pele seca e pele madura, ele é muito bom, tá? Ele é um olhinho hidratante, um olhinho de blindagem, então ele reforça aí a hidratação da pele, certo? Eu gosto de aplicar nesta região aqui da minha testa, nariz, tá? Minha testa, porque já tem as linhas de expressão mais visíveis. Então, aonde a gente tem as linhas de expressão mais visíveis, eu gosto de estar utilizando esse olhinho, tá? Da Angel Magic, Katarine Hill, ó, aqui. Perto dos olhos, mas não ao redor dos olhos, ó. Perto dos olhos, mas eu não levo muito perto, sabe? Aqui, ó. Eu aplico ele ao redor aqui, ó. Pra potencializar a hidratação, certo? Antes de aplicar a base. Próximo produtinho. Ó, muito importante lembrar que a nossa pele, ela precisa absorver, tá? Os produtos pra que o resultado final da maquiagem fique lindo, perfeito. Um acabamento bem top, não fique aquela coisa mascarada, né? Que fique com aquele aspecto de mulher com a pele bem tratada, sabe? É esse aspecto que a gente quer. Adquiri também esse lindo kit de pincéis da Macrylan, tá? Que é de uma coleção profissional. Eles têm a coleção que ela é toda cinza com preto. E eles têm essa coleção que é maravilhosa. Inclusive, os pincéis que eu mais uso, né? Estão aqui com o produto, porque eu uso praticamente todos os dias. Ele vem, ó, com três pincéis pequenos, tá? Um pincel de precisão, um pincel de esfumar e um pincel chanfrado duo. Pra sobrancelha e pra delineados, tá? Aí aqui tem o pincel de blush que eu estraguei esse pincel, gente. Creiam. Eu fui secar ele com secador e eu queimei as cerdas dele. Que pecado. Mas ele ainda tem um lado que ele tá bem bom, tá? Aí tem o pincel de pó, o pincel de aplicar base. Que, inclusive, vou aplicar minha base aqui com vocês com este pincel. Porque ele é super macio, tá? E ele deixa, assim, ó, um acabamento, né? Quando a gente aplica base, muito perfeito. E o pincel de iluminar. Então, bora... Opa! Pincel errado. Bora aplicar base, certo? Inclusive, esta base também, o AIS 3D, que eu já apresentei aqui pra vocês. Eu estou usando uma nova tonalidade dela, tá? Lembrando que ela tem 28 tonalidades. Eu estou usando a Beige W180, tá? Então, eu vou... Minha pele já está preparada. Posso aplicar a base direto aqui no meu pincelzinho Kabuki. E eu venho dando batidinhas. Venho dando batidinhas aplicando essa base. Eu gosto porque ela tem, né? Essa tecnologia que ela é uma base fluida. Uma base com um acabamento mais fininho. Mas ela também tem cobertura. E após a gente aplicar, tem que esperar 5 minutos. Ela vai se adaptar ao tom da nossa pele. Ela vai oxidar na medida certa, tá? E vai ficar perfeita. Lembrando que ela também tem tratamento, né? Ela é Thumb Wise por ela ser tratamento de pele, tá, gente? Então, ela é anti-sinais, essa base. Aí, ó. Dou bastante batidinha. Olhem isso. Esse pincel, ele dá um acabamento diferenciado. Para a maquiagem, sério. Olha como a tecnologia Intellimed, né? Faz a diferença na maquiagem. Simplesmente perfeita. Vou pegar aqui. Do outro lado também. Ó, e a gente aplica dando batidinhas. Olha a diferença, ó. De quando ela está molhada. E quando ela começa a sentar na pele. É muito importante que a gente aplique a base. E espere o tempo certo, tá? Para ver como ela vai se adaptar ao nosso tom de pele. Para a gente realmente ter aí a propriedade. Que esse produto, ele é para a nossa tonalidade de pele. Que não vai ter diferença, né? Ele não vai ficar nem mais escuro. E nem mais claro, tá? Olhem o acabamento dessa base que fica com aspecto viçoso, bonito. Não fica com aquela impressão de oleosidade. Tá? Olha a pele. Que linda. Lembrando que ela tem acabamento mate, né? Durabilidade aí de 12 horas, tá? Ó, conforme eu vou dando batidinhas, vai soltando mais base. E vai trazendo o acabamento que eu quero. Olha isso. Pra quem gosta de base. Que tu não sente que tu tá com aquela coisa pesada na pele. Essa base, ela é perfeita, tá? Porque tu não sente que tu tá maquiada, sabe? Ela é muito levinha e ela traz a cobertura necessária. Então, isso é perfeito nessa base Tami Wise 3D. Olhem mais de pertinho. A cobertura. A cor, a viciosidade. Eu vou baixar um pouquinho aqui. A luz. Pra vocês verem. Porque eu tô bem em cima da luz, tá? Então, eu vou baixar a luz aqui. Pra vocês verem como fica perfeito. Perfeito, ó. A combinação. Meu pescoço. E a base. Olha isso. Ela não fica esbranquecenta, tá? Certo? Vamos aumentar aqui a luz, então. Pra que a gente possa fazer um acabamento bem top. Nesta maquiagem. Isso aqui eu nem usei corretivo pra tampar olheiras, né? Manchas, imperfeição. Só assim ela uniformizou o tom da minha pele. E já deixou a minha pele preparada, né? Pra mim passar um dia incrível, né? Porque vai controlar ali a oleosidade. Ela protege da poluição do ar, né? É uma base que ela tem tratamento, tem proteção. Então, você pode confiar muito, muito, muito na base. Então, meu eyes 3D da Mary Kay. Certo? Que eu estou usando muito esta cor nova. Que eu falei pra vocês. Sabe que eu uso também a Bronze W100. Mas eu notei que ela tava me deixando muito alaranjada, né? Então, eu sempre tinha que colocar um pouquinho de base mais clara nela. Então, eu resolvi testar outras tonalidades. E deu muito certo. Então, tô feliz. Tô feliz com essa cor, com essa tonalidade de base. Pra iluminar, eu vou usar o corretivo Power State, tá? Da Avon, na cor N235. Ele não tem muita cobertura. Ele serve mais pro acabamento de iluminar mesmo. Então, eu coloco uma quantia significativa. Uma quantia maior de corretivo, tá? Puxo pra baixo dos olhos. E conforme eu passo, delicadamente, eu espero ele ir dando uma secadinha pra aumentar a cobertura dele. A esponjinha que eu não abro mão, né? Que é Oceane Marissade Beauty Blend. É o nome dessa esponjinha, tá? Não abro mão dela. Porque ela é simplesmente perfeita. Então, eu vou iluminando aqui no centro da minha testa. Dando suaves batidinhas. Delicadamente, enquanto dá uma secadinha a mais aqui. Aí, agora eu venho no centro do nariz. Vou sempre dando batidinhas e subindo, ó, a esponjinha. Pra que essa iluminação encontre aqui o centro, tá? Entre as sobrancelhas. Nunca levo direção à ponta do nariz, não. Vou dando batidinhas em cima e puxando pra cima. Muito importante. Ó. Aqui já secou um pouquinho mais. Então, eu venho delicadamente. Dando suaves batidinhas aqui também. E puxando, ó, o restinho do produto, né? O excesso do produto pra cima do nariz. E em direção ao cabelinho ali, ó. Bem suave, dando batidinhas pra ele não perder o pouco da cobertura que ele já tem. Mas olha que bonito que ficou já, né? A uniformização deste corretivo. Eu gosto muito, tá? Do acabamento desse corretivo Power Stay. Lembrando que as maquiagens da Avon estão, né? Com uma qualidade avançada e diferenciada do que era antigamente. Que os produtos eram sempre muito baratinhos, né? E não tinham um resultado final bom. Um acabamento profissional, por exemplo. Agora não. Agora, eles já estão investindo que os produtos, eles tenham mais qualidade e um acabamento que dê pra te usar aí profissionalmente. E os produtos já não são mais, né, baratinhos. Já são aí o valor que o produto realmente, a qualidade que ele entrega. Certo? Fiz isso, então. Vou usar o pó da Playboy. Vou usar a cor número 2 pra iluminação. Porque eu acho que tem que ter esse diferencial de tons. Pra que a maquiagem fique bonita, realmente. Ah, e eu tô usando bastante, gente. Essas esponjinhas novas aqui, ó. Que elas... É muito, muito gostosa, assim, de pegar o produto. E fazer um acabamento bem top, assim. Bem profissional nas maquiagens. Então, a gente vem aqui bem de pertinho. Viu que criou ali um pouquinho de linha. Praticamente nada. Tira o excesso com a esponja. E... Vem, então, com o pó solto, tá? Pra dar acabamento nessa luminosidade. Pra fazer o efeito lifting. Não se preocupem que vai dar tudo certo no final, tá? Aí, aqui, a gente tira o pouco do que acumulou. Que foi praticamente nada. E... Vem com o pó por cima. Dando o acabamento. Por que que eu já aplico pó nesta hora, tá? Porque eu vou utilizar o contorno em pó. Não vou utilizar o contorno líquido. Então, é muito importante que a minha pele esteja selada. Pra que o contorno em pó não manche, tá? Não manche a minha maquiagem. Então, agora a gente sela toda essa pele. Deixa eu pegar mais. Pó solto, ele rende muito, né? E ele traz um acabamento muito bonito pra maquiagem. Aí, parece que tá tudo pálido. Que nada vai dar certo. Mas... Mas... Tudo dará certo. Basta... Fazer exatamente como eu faço. Tá? E confiar que o resultado final é que importa. De fato, tá? Um produto que eu estou usando bastante é contorno em pó. Esse é a cor escura, número 27 da Faces, tá? Vou pegar aqui um pincelzinho de contorno. Este daqui é um pincel da Beta 05, se eu não me engano. Aí, eu pego aqui... O contorno em pó a gente tem que cuidar. Porque a gente pega o contorno em pó e daí a gente tem que, ó... Tirar o excesso também pra não manchar. Certo? Aí, a gente vem sempre... Lembrando que a gente tem que respeitar o C do nosso rosto, tá? Pra que a gente crie a profundidade que a maquiagem exige, tá? Então, aqui, ó... Sempre em direção acima da orelha o contorno, tá? Inclusive, eu posso aplicar dando batidinhas, ó... Com este produto. O contorno, ele fica bem abaixo da maçã aqui, bem... Bem praticamente em cima, mas um pouquinho mais abaixo. Em direção acima da orelha, certo? Aí, a gente vem dando batidinhas, ó... Varrendo e aplicando na testa, aplicando na lateral do nosso rosto. Esse contorno em pó. Gata tá descabelada, né? Gata tá descabelada, tá tudo certo. Ó... Como que eu sei onde começa e onde termina o contorno? Faz o sorriso, tá? E daí, aqui em cima, ó... Da maçã, tá? É que daqui pra cima, tu tem que levar o contorno, tá? Eu tô fazendo resenha do produto... E já tô dando aula, né? Porque eu não consigo... Eu não consigo mostrar um produto sem ensinar pra vocês como usar o produto. Ó... Vou intensificar um pouquinho mais esse contorno... Porque eu quero dar um pouquinho mais de profundidade. Pra essa maquiagem. Tiro o excesso... Ó... E vem... Ó... Aqui também, tá? No ossinho aqui, ó... Abaixo do queixo. Faz movimento circular. Vem no ossinho aqui. Lembrando que aqui tem excesso de pó que eu vou varrer depois, tá? Mas olhem a diferença, que somente assim o contorno já dá. E sem o contorno, o quanto o meu rosto, ele fica visivelmente maior. E com o contorno, como ele fica visivelmente mais fino. Tá? Pra fazer o contorno do nariz, que eu não fico sem. Vem bem em cima do ossinho. Ó, o ossinho, ele vai terminar aonde começa a sobrancelha. Então, aqui onde começa a sobrancelha, tu vai descendo e vai fazendo o contorno. Aí, tu traz aqui, ó... Pra esfumar esse contorno, tu vai trazendo pra parte de fora do nariz. Pra que ele fique bem esfumadinho. Por isso, a importância da gente aplicar ele por cima do pó. Pra que ele possa ficar bem esfumadinho, ó. E a mágica da maquiagem vai acontecendo. E eu sou louca, louca por essa mágica. Sou apaixonada. Pega o produto, tira o excesso. Não tenha medo de tirar o excesso. Vem aqui no ossinho do nariz e vai aplicando esse contorno. E em direção ao início da sobrancelha. Tu vai intensificando esse contorno, ó. Ó, agora eu vou esfumando. Pra parte de fora do nariz. Tira o excesso. A mágica toda acontece. Passa o contorno na pontinha. Esfuma bastante. Certo? Pra que ele fique exatamente como tu quer. No meu caso, eu gosto que ele fique bem arrebitadinho. Então, aqui na ponta, eu venho afinando mais ele, ó. Essa parte. Como se fosse um triangulozinho. Esfumou bem. Cuido aqui na profundidade. Que dá toda a diferença. 23 é a paleta, tá? Minimals da Bruna Tavares. Que é a paleta de contorno e iluminador. Contorno, blush e iluminador. Certo? É uma paleta que eu confesso que eu uso muito. A cor iluminador dela, tá? Ela é uma paleta na cor preta. Que ela é todo um acabamento. Todo Disney. Todo maravilhoso. Calinha de cílios. Disney todo maravilhoso e tal. Tem todo um design diferenciado. Tem uma tranca, ó. Bem top. Que a paleta não abre se tu não destrancar ela. Aí, ela tem este iluminador. Que é uma coisa, assim, ó. De outro mundo. A pigmentação. Realmente, é muito pigmentado o iluminador. Tá? Muito pigmentado. Na cor dourada, ó. Inclusive, eu uso muito, muito. Para as minhas makes profissionais, principalmente. E aí, ela tem essa tonalidade aqui. E essa, tá? Confesso que a laranja, nunca usei. Essa cor alaranjada de blush, nunca usei. E daí, essa cor de contorno aqui. Mais terrosa, eu já usei, ó. São extremamente pigmentadas. E dá super pra usar como sombra. E aí, tem essa cor de blush. Mais coral. Que ela tem uma leve e delicada cintilância. Peraí, não sei se vocês vão conseguir ver. Parece que todas são opaca, né? Mas essa aqui tem uma leve cintilância. Deixa eu limpar aqui meu dedo. Peraí. Vou usar, tá? Pra vocês verem. O blush. Que é uma cor rosada com uma cintilância. Vou tirar o excesso. Bem tirado. Quase nada de produto ficou aqui. E vou aplicar em cima do contorno. E vou subindo. Esses blush, tá? E contorno. Eles servem bastante de sombra, tá? Por conta da pigmentação. Mas tem que colocar cintilância na volta pra que ele não manche. Tá? Inclusive como sombra. Ó. A cor é muito bonita. Eu gosto, tá? Dessa cor. Vocês conseguem ver, né? E por eu ter usado o pó por baixo. Tá mais fácil de esfumar, tá? Certo? Então vou aplicar aqui do outro lado a mesma cor. Deixar um pouquinho mais de produto pra vocês verem. Ó. Essa pigmentação. Que é extremamente forte. Que essa paleta tem. É isso que é difícil, tá? Ela é uma paleta que tem alta durabilidade. Então. Por exemplo. Do jeito que eu apliquei aqui vai ficar. Ela não vai suavizar. Ela não vai te permitir que tu esfume. Que ela fique mais suavizada. Sabe? Ela tem uma cor intensa. Uma pigmentação intensa. Era isso que eu queria falar pra vocês. Que ela, do jeito que ela manchou, pigmentou, ela fica. Tem, né? O seu lado bom quanto a isso. E tem o seu lado que não é tão bom quanto a isso, tá? Inclusive, gente, tá mais verãozinho. Então vou dar uma manchadinha a mais aqui. Ficar com esse aspecto de bronzeada. Bronzeada. Certo? Agora eu vou usar, então, o iluminador. Pra vocês verem o quão pigmentado ele é e maravilhoso. Como eu não uso muito essas tonalidades por elas serem muito pigmentadas. É isso que eu quis dizer pra vocês. Que, tipo, a paleta ela é linda, perfeita, maravilhosa. Tem tons bonitos, né? Só que, de tudo que eu paguei, acaba que eu vou usufruir, né? O iluminador. Entenderam? Porque as outras cores, por elas serem muito intensas e elas não suavizarem na pele, acaba que eu posso até usar. Mas não vai ser com a intensidade que eu gostaria. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, dos produtos novos que eu usei, eu comprei essa paleta linda, né? Comprei pela onda da... Como é que fala? Da coleção Minnie Mouse. Mas, eu não compraria de novo. Ó. O iluminador é sensacional, tá, gente? Eu simplesmente amo. Até porque é assim, ó. Se a paleta, ela tem uma pigmentação já power, né? Bem linda. Obviamente, o iluminador, ele vai ficar pan, né? Então, só pra vocês verem, ó. Valeu muito a pena pelo iluminador, tá? Aí, aqui, ó. Um pouquinho que eu peguei. Venho iluminando. Fica top, tá? O iluminador, ele é sensacional. Certo? Aí, agora, eu vou varrer o pó com o nosso pincel de pó, este aqui, novo, da Macrelan. Ele tem as cerdas muito macia. Só que eu vou varrer ele com a tonalidade 3 do pó solto da Playboy, tá? Aí, eu pego aqui e vou naquela musiquinha assim, ó. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ah, menininha, eu sou a seu fã. Ah, menininha, eu sou a seu fã. Doas coisas, sigo até de mãe. E para tirar esse aspecto de pó um pouquinho mais carregado, nós vamos usar este produto maravilhoso, tá? Que é a bruma do Gui Nogueira, que é um maquiador super prestigiado aí, tá? Nacionalmente, né, aqui no Brasil. Essa bruma, gente, ela é da Maikai Cosméticos, tá? O nome da marca. Ela é uma bruma fixa, tá? Fixa a maquiagem e hidrata. Ela é extremamente cheirosa. Ela tá bem no finzinho. Mas vamos a tudo. Ela é extremamente cheirosa. Ela tem cheiro de perfume importado. É uma coisa de doido. E ela dá um acabamento bem bonito na pele. Inclusive, este aqui é um produto que eu vou investir o meu dinheiro, tá? Ele é um produto muito bom. Ela é em torno, se eu não me engano, de R$60,00 essa bruma, gente. R$60,00 ou R$40,00. R$59,90. É, se eu não me engano, é em torno de R$60,00 essa bruma. Ela é muito top, assim, de profissional, sabe? E eu quero usar cada gota dela. Ela é maravilhosa. Ela tem um jato suave, mas é que ela tá bem no finzinho. Ela tem um jato suave. Ela é uma coisa, assim, de louco, entendeu? É uma coisa maravilhosa. Uma coisa de outro mundo. Deixa eu pegar uma coisa aqui pra mim, pra fazer vento. Algo que eu estou fazendo bastante agora é limpar as minhas sobrancelhas. E tem um produto novo de sobrancelha que eu tô amando usar. E o produtinho queridinho da vez para as sobrancelhas É o gel, tá? Pra sobrancelhas da Ruby Rose. Olha que lindo. Ele é em color, ele não tem cor, tá? E aí a gente aplica Uma bruminha Umidificando ele Ele vem com, ó Um aplicadorzinho, né? Um pente para as sobrancelhas Para a gente fazer o efeito brow lamination na sobrancelha, tá? Inclusive, ó Deixar mais úmido Vou deixar o produtinho mais úmido Para que eu pegue a quantidade exata Para fazer o brow lamination na sobrancelha Aí eu venho aqui Olha, mal passei e já ficou Eu venho aqui pressionando E colocando a minha sobrancelha Os fios dela Tudo num lugar Tudo numa boa Tudo numa boa Alguém sabe que filme é esse? Gente, é maravilhoso esse filme Tudo numa boa Gente, sério Meu cabelo, né? Parece uma bruxinha aqui Ó Vai deixando os fiozinhos bem no lugar Obviamente Quem tem o design, né? Do brow lamination Vai deixar mais bonita ainda a sua sobrancelha Mas eu não tenho esse design do brow lamination Mas igual já fica muito lindo, né, gente? E tá super em alta Essa sobrancelha Esse estilo, né? De sobrancelha Aonde a sobrancelha Ela é mais encorpada, né? Aonde deixa os fiozinhos mais alinhados Ó Pode arrumar aqui também Olha isso Olhem esta sobrancelha Olha a diferença Com o produto E sem o produto Que deixou o meu olhar, né? Mas, ó Pra cima Mais arqueado Aplicou Espera secar Este aqui é um produto Que com certeza Eu investiria o meu dinheiro de novo Se eu não me engano Ele é super baratinho É 15 reais Esse produto aqui Inclusive quero comprar o produto da Carol, né? Porque o produto da Carol É o produto da Carol, né? Que é o Invence Brown O nome do produto Uma das queridinhas das nossas paletas de sombra É a SP Color, tá? Nessas tonalidades, tá? Opacas nude Nude com rosê, tá? E elas tem cintilante e glitter junto na paleta, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse glitter prensado Na cor dourada Temos cintilância na cor rosa E temos este outro glitter fruta cor Olha que lindíssimo Essa proposta desta paleta Glitter fruta cor, glitter dourado E a cintilância rosê Com tonalidades opaca aí Que permite que a gente faça vários, né? Várias combinações de sombra Que fique muito lindo Inclusive tem uma delas que eu vou fazer aqui juntinho com vocês Que eu tenho certeza que é super simples, fácil E vocês vão adorar fazer, tá? Já apliquei aqui, ó, o corretivo Certo? Então o que eu vou fazer? Eu já vou vir com a sombra mais escurinha Porém ela é um rosezinho Tá? Vou tirar aqui o excesso E já vou estar pigmentando do meio pra fora Olhem que simples e que rápido que eu vou fazer esta tonalidade de sombra aqui Já pigmentei o pincel super esfumadão da Mary Kay Ele facilita muito na hora da gente fazer sombra, tá? Então já fica a minha dica aí Peguei mais produtinho aqui, ó Esta cor que eu tô pegando, tá? Ó, sempre dou batidinhas pra tirar o excesso acumulado de corretivo Vou aplicando esta sombra aqui, ó Do meio pra fora Apliquei Começo a esfumar Movimento de circular E vai e volta, tá? Ó Apliquei Esse lado ficou mais manjado que esse Porque esse aqui eu tirei o excesso da sombra E este aqui não Mas nada que a gente não possa estar vindo E corrigir no acabamento, tá? Inclusive eu vou dar mais uma pigmentada nesse aqui Pra que fique mais semelhante possível com o outro olho Olha que rápido, gente Só com a cor ali do corretivo E com essa sombra eu já criei um degradê Certo? Aí eu venho e pego mais um pincel de aplicar sombra Ó Vou pegar este gordão aqui de aplicar sombra E vou escolher a cor clarinha Ou a cor de cintilância Mas eu vou escolher a cor opaca clarinha Porque eu vou usar o brilho pra dar o glã dessa sombra Então eu tiro o excesso aqui Ó Opa Meu dedo tá sujo do glitter Tiro o excesso e Venho com a sombra opaca clarinha Por cima da tonalidade mais pigmentada, ó Criei ali o degradê Aqui deixei outro lado a mesma coisa Ó Vou com a sombra opaca clarinha Fazendo o degradê Sério Esta paletinha é super versátil Dá pra levar na bolsa Ela é super pigmentada E ela tem o claro opaco escuro Opaco Tem glitter Tem cintilância Ela é muito perfeita Da SP Color Aí Você faz o que agora? O que você faz agora? Você vem com o glitter prensado Eu vou usar este douradinho, tá? Ele é um dourado puxado pro rosê, tá? Com o meu próprio dedo Olha o tanto de glitter que eu peguei aqui Eu vou aplicar no centro desta sombra Com o meu próprio dedo, ó Trazendo um glow, tá? Uma cintilância Pra essa maquiagem Não vai anular O degradê que eu fiz por baixo Pelo contrário Tá? Vai realçar ainda mais E olha Este acabamento Pelo amor de Deus Essa paletinha É muito perfeita Aí eu venho aqui e Ó Eu aplico firmemente E eu vou fazendo O movimento de Esfumar pra lá e pra cá Vai e volta, gente Olha isso Olha que sombra Maravilhosa Não tira o degradê que eu fiz por baixo Fica super sofisticado E tá muito em alta Esse tipo de finalidade de sombra Aí, ó Sobrancelha Na régua Degradê de sombra Na régua Vamos A uma tendência de 2024 Para as maquiagens Que são o olho, né? Com esse aspecto de glitter mais molhado E tem uma máscara de rímel, tá? Essa aqui é da Ruby Rose Que eu estou usando muito Porque ela realmente deixa os meus cílios Inacreditáveis, tá? Eu praticamente É como se eu não tivesse cílios E eu uso Este rímel E fica Inacreditável Certo? Então eu venho aqui Gente, ó É da coleção Trópico Este rímel Ele é já E tem alguns anos no mercado Acredito que mais de três anos no mercado Ele tem na cor azul Tem na cor Vermelha Enfim Tem várias tonalidades, tá? E Cada cor Ah, tem amarelinho Azul Verde E essa laranja Cada cor é um tipo de aplicador E este aplicador aqui, gente Olha isso Olhem este aplicador Ele é surreal de bom Então, um dos produtos que eu mais usei em 2023 E que vale o meu dinheiro E que eu compro Quantas vezes forem necessária É esta máscara É este rímel Claro, né? Ele é um produto baratinho, tá? Então, ele vai te entregar conforme, né? Olha isso Parece que eu estou de Cílios pux Ele não tem tanta durabilidade E nem é a prova d'água Mas, para o dia a dia Ele é muito perfeito Ou para te aplicar ele E antes de colocar os cílios postiço Ele é muito bom também, tá? Ó A gente pode vir aqui Pintar os cílios de baixo Olhem a diferença Deste para este Muito top, né? Não, sério E o valor dele, né? O valor dos produtos da Ruby Rose É sensacional Porque eles são extremamente baratinhos Então, é um produto barato Que vale a pena Tu investir o teu dinheiro Lembrando, né, gente? Que produto nacional Eles também têm muita qualidade Então, aqui, ó Então, aqui, ó Um dos produtinhos novos Que eu estou usando muito É este rímel Com toda certeza Tá? Olha só Esses gloss São lançamento da Mary Kay, tá? Mary Kay lançou ano passado Essas tonalidades de gloss Eu estou usando muito estes gloss E O tanto que este lápis é macio Ele é na cor rosê Rosê, tá? O tanto que este lápis é macio Não está escrito Aí, agora Sério Essa combinação Do batom pink Com este lápis Ou gloss Com este lápis É surreal Vou usar o batom O tanto que ele é fácil Perfeito Para mim é o acabamento perfeito, tá? Ou use o gloss Uma das coisas Mais incríveis, assim Nos produtos da Mary Kay É o quanto eles são confortáveis, sabe? Todos os produtos Não são produtos Que vão carregar na tua pele Na tua maquiagem Que tu vai achar Que está excessivo, sabe? Que vai estar te incomodando No teu dia a dia Essa foi, então, a resenha Dos novos produtos Que eu mais estou amando usar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de deixar o like E se inscrever aqui embaixo no canal Tá bom? Um beijo grande Até o próximo vídeo Tchau!